Partiu Rio de Janeiro, o Internacional divulga o ponto de venda, a data de comercialização e o valor dos ingressos para a primeira partida semifinal da Copa Libertadores, é no Maracanã no dia 27 e a gente vai conversar muito sobre isso aqui nesse conteúdo agora. E mais, o argentino de 32 anos Roberto Pereira vai definindo o seu futuro e eu já tinha avisado aqui, não vai ser o Brasil. O terremoto no Marrocos, como está o Maurício e a Seleção Olímpica, vai haver outro jogo, outro amistoso no dia 11. E por último, Everton Ribeiro confirma a procura do Internacional e quem sabe o meia multicampeão pode ser um reforço colorado para 2024. A gente vai falar sobre tudo isso agora, então fica comigo depois da vinheta. Fala colorado, fala colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar aí as informações do nosso clube e principalmente trocar uma ideia sobre os ingressos da primeira partida da semifinal da Copa Libertadores, né? Está todo mundo doido, o que eu recebi, meu querido, de mensagem no Twitter, no Instagram, pedindo, Ernest, fala logo quando vai ser, quanto vai estar, eu quero comprar minha passagem. Tem gente que já estava até comprando passagem muito antes de ter o ingresso na mão. Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, dia 27. 27 agora de setembro, a primeira partida semifinal da Copa Libertadores. A gente vai falar sobre isso, mas fica comigo até o final do vídeo. Antes, te inscreve no canal, ativa a notificação, porque sempre aí que tem conteúdo e história no teu celular e deixa também o teu like, que ajuda demais o meu trabalho, tá? Não te esquece que eu tenho dois parceiros muito bacanas aqui nesse conteúdo, que é a KTO, entra lá, kto.com, usa o cupom Ernest e ganha 20% de freebet, e a Pesto Comunicação. Pesto Comunicação pode te levar para um outro patamar de engajamento nas redes sociais e principalmente levar para o público-alvo que é o teu negócio, tua marca, tua empresa, daqui a pouco até mesmo o teu perfil aí de rede social, que tu quer uma elevação no engajamento, tu tem que falar com a Pesto Comunicação, beleza? Gente, sem mais muita delonga, tá? Roberto Pereira, eu vou falar sobre isso muito rápido. Eu já tinha dito no conteúdo ontem aqui que, beleza, o Inter fez a consulta e tudo mais, né? Mas que o meio argentino de 32 anos não estava interessado em jogar no futebol brasileiro, ou pelo menos não tinha o interesse de dar continuidade na sua carreira aqui no país. Ele preferia não apenas a Europa, mas queria o futebol italiano. Ele largou a Udinese, não é que bem que ele largou, né? Acabou o contrato com a Udinese e ele não renovou. Só que agora as coisas estão sendo alinhadas lá na Itália para que ele volte para a Udinese. Ele vai assinar por mais um período com a Udinese e continuaria, então, na Europa, tá? Eu já tinha dito aqui no conteúdo de ontem que a sondagem ou a consulta que o Inter tinha feito para o empresário do jogador era muito mais para saber valores, era muito mais para saber qual a possibilidade de o Inter chegar ou não numa possibilidade de negócio ou daqui a pouco fazer uma proposta oficial. O que eu tenho de informação, eu respeito todos os colegas, né? Que dizem, inclusive, que foi feito proposta oficial. Eu tenho que o Inter não fez proposta, não botou lá o papel timbrado na mão do menino Roberto Pereira, tá? Mas, mas o Palmeiras tinha feito proposta, também tinham outros clubes interessados aqui, o Botafogo também parece que era um deles. Então, assim, começa já a se alinhar a questão de Roberto Pereira não tem como ser o reforço, nem do Palmeiras, nem do Botafogo, nem do Inter, vai jogar lá na Itália, continua na Europa. Por um lado, isso até é bom para o Internacional, né? Porque o Palmeiras, ele queria o Roberto Pereira para jogar no lugar do Dudu, porque o Dudu sofreu uma lesão, está fora da temporada e tudo mais, e aí seria o cara aberto pela esquerda, né? Ele é destro, o Roberto Pereira, a gente já falou sobre isso até no conteúdo de ontem, mas ele joga com o pé trocado pelo outro lado. Então, ele faria, às vezes, de Dudu. Querendo ou não, isso até é bom para o Inter, né? O fato de o Roberto Pereira não ser um reforço aqui de um time brasileiro, principalmente que pode ser, daqui a pouco, o adversário do Internacional na final da Copa Libertadores. Copa Libertadores, inclusive, que a gente tem informação sobre os ingressos, né? E aqui, você sabe que eu tenho minhas anotações aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte, a grande questão, 4 mil ingressos mesmo está definido, né? Teve toda aquela celeuma nas redes sociais, e não tem que dar 4 mil para o Fluminense aqui, não tem que pegar 4 mil no Maracanã, enfim. 4 mil ingressos no Maracanã, jogo dia 27, a gente já falou sobre isso, todo mundo sabe direitinho o calendário do Inter, porque está todo mundo ansioso para que esse confronto chegue logo, né? Então, assim, preço, valor do ingresso, 225 reais, 225 reais, tá? A venda, ela começa no dia 14 de setembro, 14 de setembro, no Mundo Colorado, com, no aplicativo, no site do Mundo Colorado e tal, que é a plataforma do Internacional, com exclusividade para o sócio. Vai ter dois momentos, vai haver dois momentos. O primeiro momento é do dia 14 ao dia 20 de setembro, tá? Que a venda vai ser exclusiva para o sócio. Do dia 20 de setembro até 26 de setembro, daí o não sócio vai poder comprar também. Mas se tiver disponibilidade, pô, cara, dificilmente vai ter. Ah, eu acredito que as vendas vão se esgotar, de repente, até no primeiro dia. Ah, e aí o sócio tem mais prioridade. Vivo falando para vocês aqui, se tu consegue, se tu tem oportunidades, se tu tem condições, te associa, porque daí tu tem essa vantagem aí na questão das vendas dos ingressos. E aí toda aquela questão de check-in e também de venda para o jogo do Beira Rio da outra semana, daí, obviamente, vai ficar depois do dia 20 de setembro, porque precisa ter todo um aparato tecnológico para, de novo, não cair e não dar problema. Já tem dado problema, deu problema no River, deu problema no Bolívar. Então, óbvio que o Inter também está se organizando nesse sentido para que menos pessoas sejam lesadas aí na questão da compra dos ingressos, principalmente aqui no Beira Rio. tendência de bater o recorde dos 50.479 do jogo contra o River. Então, te organiza, porque certo que a gente vai estar junto lá no Beira Rio, beleza? Eu quero falar com vocês também sobre o terremoto no Marrocos, tá? Teve um sismo de 6.8 graus na escala Richter, 6.87 ali e tal. O epicentro não foi próximo de onde a seleção olímpica está. Ela está na cidade de Fez, lá no Marrocos, mas a CBF entrou em contato via rede social com as pessoas, vamos dizer, divulgou, melhor dizendo, nas redes sociais e tal, uma nota dizendo que os jogadores sentiram o abalo na madrugada e tal, chegaram aí para o ambiente aberto, perto das piscinas, do hotel e tal, por cerca de uma hora, para a questão de segurança, e que, teoricamente, vai seguir com a programação normal lá. O grande problema, já são 800 mortos, já são 800 mortos do terremoto, e existem cidades devastadas, né? Tem um clima horrendo na cidade para ter um jogo de futebol, e a tendência é que, daqui a pouco, seja cancelado esse evento, né? O jogo do dia 11. Aí, volta todo mundo para o Brasil, Maurício estaria disponível para jogar, inclusive, contra o São Paulo e tudo mais. Quero deixar bem claro, né? Não estou preocupado com o jogo de São Paulo, estou preocupado com as pessoas, né? Mas eu estou falando no sentido de logística, em cima de tudo que isso representa, a possibilidade de não haver o dia 11, né? O jogo do dia 11. Eu, inclusive, acho que não tem clima nenhum, né? Essa é a minha opinião, é que não deveria ser realizada a segunda partida aí. A Sessão Brasileira, que já perdeu para o Marrocos por 1x0, agora, no último dia 7. Beleza? Por último, eu quero repercutir só uma informação da galera da revista Colorada, que é o Everton Ribeiro, né? O empresário do jogador, ele confirmou que o Internacional também fez uma procura para saber valores e para saber a questão até de futuro do Everton Ribeiro, tá? Essa informação já tinha pipocada até no Vozes do Gigante, né? A gente já tinha meio que falado sobre isso nos programas, que o Inter quis saber, assim, tu vai ficar no Flamengo? Tu vai renovar com o Flamengo? Porque até agora o Flamengo não procurou o Everton Ribeiro. E olha, e a partir de times campeões e tudo mais, a gente sabe que existe aquele teto de tempo, né? Que a galera começa meio que a dispersar vestiário, né? Os dirigentes começam a fazer uma mudança de fotografia. O Everton Ribeiro hoje tem 34 anos. Eu confesso que joga muita bola, acho que é um baita cara, só que não é o Everton Ribeiro da época do Cruzeiro, né? Não é o Everton Ribeiro até mesmo quando chegou no Flamengo. Que joga demais, joga, joga demais. Só que o Internacional hoje está se preocupando com muitos jogadores acima de 30 anos. Tu tem o Alan Patrick, tu tem o Depena, tu tem o Ener Valencia, tu tem o Arangues, o Bruno Henrique. São jogadores experientes, são jogadores que jogam, sim, muita bola. Mas eu acho que o Internacional está envelhecendo demais o seu time se ele estava mesmo interessado em fazer uma proposta para o Everton Ribeiro. Vale lembrar, né? É um jogador que tranquilamente não vai ganhar pouco, vai ganhar perto do milhão, vai ganhar perto ali dos 800 mil. Tem luvas também para diluir em tempo de contrato. Então é uma avaliação que tem que ser feita. Mas fica aqui então o registro para vocês, se vocês não viram no perfil do Revista Colorado, essa questão aí do Everton Ribeiro. Beleza? Cara, não te esquece. Tu chegou até aqui, deixa o like que ajuda pra caramba o meu trabalho. Te inscreve também no canal, porque sempre tem muita coisa para a gente falar do Inter por aqui. Valeu? Um forte abraço. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho